Vamos ter até um pouquinho a mais do que em Fozão, então, freamos as perdas de 23 e 24 e ainda conseguimos ir um pouquinho além. Mas por que parcelado, prefeito? Porque não é só o reajuste. E aí eu queria aqui falar de como vai ser de julho a maio. Julho, nós pagamos a primeira parcela do 13º. Então, o servidor e a prefeitura, o servidor vai receber a primeira metade do 13º, e a prefeitura tem um desembolso mais alto em junho. Junho, desculpa, falei errado. Desculpa, me corrija se eu estiver errado. Deixa eu até anotar. Que é sexta agora, inclusive, sexta-feira, tá na conta. Chegou o controlador do programa. Já te alogiei pra caramba aqui, você não tá vendo? Então, junho, agora, sexta-feira, que é mais uma vitória que o nosso governo teve, que é dar calendário aos servidores e trazer de novo pra dentro do mês. Porque vocês também vão se lembrar que sequer calendário tinha. Era assim, chegava no dia, não posso pagar, vamos pagar semana que vem. Não era assim? Não tinha calendário. Tinha um calendário que não cumpria, porque chegava no dia de pagar, não tinha dinheiro, dizia que a gente ia pagar na outra semana. Primeira coisa que fizemos foi estabelecer um calendário, que não era dentro do mês, era no fluxo que a prefeitura tinha condição de pagar, de honrar. E, pouco a pouco, fomos trazendo o calendário pra mais dentro do mês e agora estamos com o calendário no último dia útil do mês, que foi mais uma conquista, por certeza. Então, na sexta-feira, agora, a primeira parcela do décimo terceiro já vai estar na conta de todos vocês. Em agosto, vem o primeiro reajuste de 12%. Em setembro, já no mês seguinte, então são dois meses seguidos, tem outro reajuste de 12%. Em outubro, vem a tão sonhada pra muitos a promoção por titulação. Em outubro, todo mundo que se preparou, todo mundo que estudou, todo mundo que tem direito segundo a lei e tem o diploma, já foi convocado pra apresentar o diploma, em outubro, vai ter direito a sua promoção por titulação e em outubro a prefeitura vai estar pagando. É mais uma conquista do plano de carreira do servidor em outubro. Em novembro, mais 2%. Ou seja, em 2023, dentro do exercício de 2023, são três parcelas de 2%. Juros sobre juros dá um pouquinho mais do que 6%. E a inflação foi 5,79%. Então, já no primeiro ano, já superamos a inflação e não permitimos que o servidor tenha mais perca já no ano de 2023. Em dezembro, segunda parcela do décimo terceiro. Janeiro, me corrija aí, velho. É isso mesmo? Tá certo. Janeiro, mais um reajuste de 2% pro servidor. Março, pula fevereiro. Março, mais 2% pro servidor. E em maio, que é a data base, são as letrinhas, a promoção horizontal do ano que vem. E seremos, gente, a partir de maio, mais duas letras e para alguns casos até três, porque teve um corte. Algumas pessoas que eram para receber duas, por causa da data, acabaram recebendo uma. Quando chegar em maio do ano que vem, vai receber três. Quem recebeu duas, já vai receber duas em maio. Seremos o primeiro governo, desde que o plano de carreira foi estabelecido, a colocar o plano de carreira 100% em dia. O primeiro governo dessa cidade a conseguir mais esperanças. Tanto na progressão, quanto na promoção, quanto no quinquênio, que também está em dia. Então, de onde viemos e aonde estamos, foram muitas lágrimas da Armada, sabe ou não? Muita briga. Algumas pessoas aqui não sabem essa história, mas eu faço questão de contar.